Então a gente vai fazer oito pra cima e aí vamos subir o braço, ó, eu comecei pro meu lado direito, tá? Então eu começo pra direita de vocês. Agora eu vou começar pra esquerda pra vocês começarem pra direita. Direita, esquerda, direita, esquerda, segura lá no cabelo e aí vai descendo novamente o braço. Quando chegar aqui, aí inverte, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. De novo, pra cima, segura o cabelo, desce, inverte, braço, baixo, baixo. Baixo, 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 baixo. Tudo bem? Sim? Twist. Dois em cima, dois embaixo. Dois em cima, dois embaixo. Do outro lado. Só pra treinar. Dois em cima, dois embaixo. Dois em cima, dois embaixo. Tico, a joelha, a joelha. Dois em cima, dois embaixo. Agora o outro patinho. Pisa frente, cruza atrás, pisa atrás, descruza. Frente, cruza atrás, descruza. Frente, cruza atrás, descruza. Frente, cruza atrás, descruza. Frente e cruza, atrás e cruza Frente e cruza, atrás e cruza Fazer de lado Vamos treinar para o outro lado Frente, cruza, atrás e descruza 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 Fazer de lado Deu? Deu? Aqui, o outro passinho Esse é o passo que a gente já tinha feito A gente só vai pisar Frente, trás e balança no quadril Frente, trás Frente, trás Frente, trás Frente, trás Trás Frente, trás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um giro Um Dois Virou Três Quatro Virou Cinco Três Sete Oito Com o outro lado Frente Trás Frente Trás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E vira Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Tudo bem? Próximo passinho Vamos fazer desse lado primeiro A gente vai fazer olhinha em cima, olhinha embaixo Olhinha em cima, olhinha embaixo Na verdade é um oito que começa em cima, um oito seguindo embaixo Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Do outro lado Em cima Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tudo bem? Sim? Beleza? Próximo passinho Deixa eu ver se eu lembro aqui Qual que é o outro Assim Vamos lá Esse daqui Que a gente tá no calcanhar dos dois pés É o Tá na meia ponta Os dois pés de calcanhar elevado Fizou na frente Abaixa no calcanhar Do lado Atrás Lado no meio A frente Lado Trás Lado Frente Lado Trás Lado A gente vai do outro lado Só mais uma vez E Frente Lado Trás Lado Frente Lado Trás Lado A bolinha Ficou da gente fazer Bolinha completa pro lado Bolinha completa pro outro Bolinha para no meio Desenrola Tá? Então é Bolinha para um lado Bolinha para o outro Bolinha para no meio Desenrola Vamos lá E Um Dois Três Quatro Claro que a contagem não é essa na música, né? São É a contagem de três Mas dá pra gente fazer certinho na batida Vamos fazer pra lá agora Um Dois Três Quatro Deu pra pegar? Bolinha 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 para no meio Desenrola Bolinha 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 para no meio Desenrola Deu? De novo E aí a gente vai fazer assim, ó Na primeira A gente tá com a mãozinha atrás Na segunda a gente levanta Na terceira a mãozinha atrás Pra desenrolar o braço Tá? Então, de novo Na primeira Tá com a mãozinha atrás Segunda Levanta o braço Terceira a mãozinha atrás Desenrola Isso Aí o braço abre aqui, ó Tá? E aí a gente vai fazer O agente de base Um Dois Três Quatro Quis atrás Cinco Seis Trecho Oito Batidinha pra frente Vai ficar Perna direita de vocês Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza? A gente vai fazer Na meia ponta aqui, ó Bracinho pra cima Palminha voltada pra frente E aí a gente vai fazer o camelinho Camelo, 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 camelo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos fazer do outro lado Vamos fazer do outro lado, só pra confirmar as carlinhas aqui E desce, meia ponta Desce, meia ponta Desce, meia ponta Desce, meia ponta Pisa um Vai virando Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pisa lá na frente Na hora que eu fiz na frente, eu vou fazer um oito de quadril Faz a mão de mim na frente Um Dois Três 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 Na frente Essa mão vai vir fazendo um círculo aqui também, tá? E essa de cima, ela vai ficar lá em cima mesmo Vai ficar Um Dez Três 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 Um, dois, três, na frente, topa. Um, dois, três. 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 Tenta trocar o braço com o movimento, tá? Então, por exemplo, eu tô fazendo aqui, ó. Aí eu vou trocando aqui, ó. Tenta trocar o braço com o movimento, ó. Deu? Sim? Beleza. O próximo movimento é o girinho pra frente. Vocês vão colocar direita pra frente. Direita, esquerda, direita. Deu? Direita, esquerda, direita. Bate esquerda. Direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita. Bate. Bate. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. 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 Vou fazer para a direita, tá? Então, a minha perna direita vai pisar lá na lateral. A minha perna esquerda vai ficar um pouquinho dobradinha assim. Isso. E aí, eu vou fazer diagonal baixo, diagonal alta. E vou olhar para baixo. Essa é a nossa coisa inicial, tá? Aí, quando a música começar, a gente vai fazer o círculo da mão. Aí, eu vou descer essa minha outra mão. Vou lá embaixo, como se eu fosse arrumar a meia. Aí, eu vou fazer essa puxadinha aqui. E vou abrir o braço para fazer a ondulação braço de serpente. Fiz um, dois. Agora, eu não lembro na música se já é o três, quatro rapidinho. Mas aí, a gente vai acompanhar a música, porque é leitura musical, né? Então, eu vou fazer devagar, devagar. A música dá uma aceleradinha. Vou trazer minha perna direita. Fechei. Niki, eu fechei. Eu vou fazer o braço. 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 E aí, eu vou abrir para frente. Braço. 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 E braço. Aí, a música faz uma aceleradinha. Aí, é quando eu vou subir no oito e segurar o cabelo. Desci do oito para cima. Fiz o oito para baixo. Tá? Eu fiz essa modificação. Ok? E aí, eu fiz essa modificação. E aí, eu fiz essa modificação. Tem que ir fora. E aí, eu fiz essa modificação. Bate bem agora. Légio. E põe o quadril E Traga o lado Vai o perninho Frente Lago Traz Lago Frente Lago Traz Lago Virou Frente Traga Virou E Frente cruza Frente cruza Frente cruza Frente cruza Frente cruza Met De Merni Amém. 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 Amém.